Hora de falar sobre o Vasco da Gama, com o reforço garantido e outro próximo. Reforço garantido é o meia suíço, é o volante suíço, Maxime Domingues. 28 anos de idade, defendiu o Gil Vicente, vai custar 2 milhões de euros ou 12 milhões de reais. As informações que eu obtive desse atleta são de que trata-se de um bom jogador. Cara de meio de campo, de boa, ocupação de espaço, capacidade física, que pode ajudar bastante o Cruz Maltino no restante da temporada. O Vasco comprou 100% dos seus direitos econômicos e o Maxime Domingues vai assinar um contrato de 4 anos. A previsão é de chegada na quarta-feira. Ainda assim, o Vasco já deu entrada na toda a documentação para poder registrar o atleta até a noite dessa segunda-feira. Além do Maxime Domingues, o Vasco também está correndo contra o tempo para fechar a contratação do zagueiro Ian Glavinovich. Esse é um argentino de 22 anos de idade que pertence ao News Old Boys. A primeira proposta de empréstimo foi recusada. O Vasco tenta melhorar as condições para que o acordo possa sair. Para completar sobre o Cruz Maltino, vitória outra super importante diante do Vitória em Salvador por 1x0, que fez com que o Vasco alcançasse 34 pontos. Na oitava colocação, se alguém ainda tinha dúvida de que o Vasco não correria risco de rebaixamento, essa dúvida está completamente descartada. Essa fase do Vasco, que está durando, oito jogos sem perder, somando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, cinco vitórias, três empates, reforços chegando ao Rio de Janeiro, outros reforços para serem anunciados. Hoje fecha a janela. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais aqui no nosso Café Vascaíno. Torcedor, que tempos distintos ontem em Salvador. Acompanhei depois a entrevista coletiva do técnico Rafael Paiva, da sua escolha de colocar quatro atacantes, sendo um centralizado que foi o Verrete, três jogando na segunda linha, atrás do atacante Verrete, tentando furar o bloqueio defensivo, que foi muito bem armado pelo Carpini e conseguiu neutralizar o Vasco. O David ora por dentro, ora por fora, o Rayan por dentro, ora por fora, enfim, ele tentou, mas não deu certo. Entendo que o Paiva demorou um pouco a mexer no time, poderia ter mexido até no primeiro tempo, mas aí ele veio com a explicação de que o Paie, que vinha jogando os últimos jogos com muita intensidade e muita minutagem, e o Vasco não pode perder o Paie. E aí ele achou por bem colocar só no intervalo. Aí, no intervalo, é outro time. No primeiro tempo, por exemplo, o torcedor, foram 14 chutes, 14 finalizações do Vitória, contra duas do Vasco. Com seis minutos do segundo tempo, o Vasco já tinha finalizado três vezes, e três no alvo. Foi outro time, foi outra intensidade. O Verrete produziu muito mais, ele não ficou encaixotado. Ah, o Rafael Paiva lê bem o jogo. Ok, é uma virtude dele. Porém, algumas alterações, elas podem não dar certo. Ele pensou uma estratégia. O Carpini neutralizou. Há um adversário do outro lado. Ele pensou na estratégia de empurrar a linha defensiva do Vitória, dificultar a saída de bola e pressionar. O Vasco não fez isso. O Emerson não foi bem. O Ryan não foi bem. E eles foram substituídos no intervalo. O Jean David e o Paie entraram muito bem no jogo. A nossa dupla de zaga estava bem posicionada. Nós estávamos perdendo o jogo aonde? No meio campo. Como diz aquela música do Skank, o meio campo é o lugar dos craques que vão levando o time todo para o ataque. Nós não tínhamos quem levasse o jogo para o ataque e defensivamente o time estava exposto. Porque esforça, tentava fazer o vai e vem com o Hugo Moura e eles não conseguiam. Ontem, o João Vitor levou o terceiro cartão amarelo no Enfrento Flamengo, dia 15. 11 tem o jogo com o Atlético Paranaense. Delegação está voltando hoje para o Rio de Janeiro. Folga até quinta-feira, quando retoma os trabalhos. Pô, mas tem que dar trabalho para os caras, tem que... Não, não, não. Faz parte. Dá uma aliviada. Dá uma pisada no freio. Vai curtir a família. Dois dias de folga, amanhã e quarta, e o time volta a treinar quinta-feira. Não vai perder nada. Precisa. Porque o time vem numa intensidade. Quando o Vasco tem que virar jogos, não foi o caso de ontem, porque ele saiu na frente e assim acabou o jogo, mas quando ele tem que virar, o mental também desgasta muito. O Vasco tem mostrado muita maturidade. O Vasco hoje é um time maduro. Está sabendo sofrer e sair do sofrimento. Agora, como diz meu amigo João Guilherme, há necessidade de sofrer tanto? Não. Ontem era um dia que não precisava sofrer tanto. O Vitória está na zona de rebaixamento. O Vasco briga na parte alta da tabela. Ah, mas o fulano falou. Esquece o fulano, torcedor. Foca no Vasco. Foca em quem traz informação sobre o Vasco. Quem fala bobagem sobre o Vasco, não gasta a sua energia com isso. Eu aqui não gasto energia com quem entra no canal para me criticar, por criticar, atacar, falar bobagem. Esquece. Gente, o trabalho do Rafael Paiva é de se levar em consideração, porque é muito bom. São 11 vitórias em 21 jogos comandando o Vasco. Nos últimos oito jogos, não tem derrota somando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Cinco vitórias e três empates. O Vasco estabelecido no G8 da competição, olhando para cima, mirando Bahia, mirando São Paulo, mirando Cruzeiro. e depois, na Copa do Brasil, jogando pelo empate, fora de casa com o Atlético Paranaense, que não tem sido um grande mandante no Campeonato Brasileiro, torcedor. Para que você tenha uma ideia, o Atlético Paranaense é o 17º mandante da competição. Isso. Jogando em casa, Arena da Baixada, que é um lindíssimo estádio, nos mais modernos do país, em que lá sempre foi um caldeirão, sempre foi difícil jogar. Esse ano não tem sido. Ontem o Palmeiras foi lá e deu de 2 a 0 neles. Ah, mas o Capelanes, é amigo, gente boa, falou um monte de bobagem. Esquece. Esquece, torcedor. Foco no Vasco. Nas coisas que envolvem o nosso time. Por exemplo, ontem o presidente Pedrinho, que foi ovacionado pelo torcedor, que tem feito um trabalho muito bom, e eu fico inteiramente à vontade, porque já o critiquei, e elogio também, e não precisa pagar nenhum imposto para criticar e elogiar, faz parte do jogo. Ele fechou a contratação do meia suíço, Maxime Domingues. Conhece a Zevedo? Não. Você conhece? Também não. Mas o scout foi lá, buscou, e foi aprovado pela comissão técnico, pela diretoria. Vem do Gil Vicente, tinha mais 2 anos de contrato, fecha 4 anos de contrato com o Vasco. Atua pelo lado direito. Ótimo. Paes joga pela esquerda. 2 meias. Na Teu Coutinho, ótimo. Vai ser de jogadores de qualidade. Ah, mas tem muito gringo no elenco. O pai vai que se vire. O pai vai que se vire para escalar. Você pode escalar 9 num jogo? Ué. Ontem, quem jogou de estrangeiro? Quem estava no jogo? Esforça titular. Verré titular. No time que começou jogando, Emerson Rodrigues. 3. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Não. No banco. Galdames. Pae. 5. Acho que não esqueci mais ninguém. Rojas. 6. Ok. Você pode levar 9? Ué. Não tem problema nenhum, gente. Zero problema. Vamos tocar o barco. Jogador bom tem que estar no Vasco. E o Vasco está buscando outros. Hoje fecha a janela. Eu vou pegar mais informações para fazer um vídeo sobre esses atletas. Vou estar fechando com o Lua Pérez. E também com o zagueiro Ian Glavinovich. Argentino, 23 anos, do News Old Boys. São reforços que estão chegando. Qualificaram o nosso elenco. Que é bom. É bom. É um elenco nota 6,5, 7. Mas tem um fator nesse elenco que me chama muito a atenção. A entrega. E o respeito à nossa história. Ah, perdão. Eu esqueci do Jean David. Então, sete estrangeiros ontem. Simples. É olhar para frente. Hoje, eu espero você meio-dia para a gente zoar demais. Porque o Rei Klaus, ó. Está chorando, está chorando. Não há conta. Até hoje a gente vai bater papo e provocar muito ele. Porque nós vencemos. E eles... Chora. E se chorar mais alto, manda áudio. Torcedor. Hoje, eu conversei com pessoas importantes do futebol português. Para poder pegar informações precisas sobre o Domingues. Meia, Canhoto. Suíço. Joga no Gil Vicente. Ontem, eu fui acompanhar a partida. Vi o jogo todinho. Braga e Gil Vicente. O jogo terminou em 0x0. A partida foi realizada na cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente. Para acompanhar o Domingues. E para a minha surpresa, e para a surpresa geral, ele ficou no banco de reservas. Eu cheguei a postar isso nas redes sociais. Ó, Domingues está no banco de reservas. Aí, muita gente, de maneira errada, já fez um preconceito. Pô, mas jogador, reserva do Gil Vicente. Pô, o Vasco vai contratar um cara que é... Gente, ele não é reserva. Ele é titularíssimo da equipe do Gil Vicente. O técnico, Bruno Pinheiro, vai explicar aqui por que ele ficou no banco. Mas antes, Gil Vicente é uma equipe mediana. É terceiro escalão do futebol português. Fica no meio de tabela. Os principais clubes. Porto Esporte e Benfica. Não necessariamente nessa ordem. Aí você tem, no segundo escalão, Braga, Vitória de Guimarães. Aí você tem a turma que fica no meio da tabela. O Gil Vicente está aí. E o Domingues é titular, jogador suíço, habilidoso, canhoto. Ontem ficou no banco. E o técnico, Bruno Pinheiro, explicou. O Máximo Domingues surgiu no banco de suplentes pela primeira vez, esta temporada. Pergunto-lhe se foi estratégico, consoante o adversário, ou se quer dizer que pode estar de saída. Olha, tem um bocadinho dos dois. Estratégico. Mas também havia rumor se poderia sair. E pronto, enquanto não ficou claro para mim que estaria disponível para jogar, não estava a contar com ele realmente a 100%. Mas depois foi transmitido que não iria sair, pelo menos teria disponível para jogar. E como tal, foi utilizado quando teve que ser utilizado. Deu para perceber que ele é titular. Tanto é que o jornalista português faz a pergunta. Ué, por que ele estava na reserva? Uma opção? Ou porque ele está sendo realmente negociado? E a imprensa portuguesa também está destacando essa negociação com o Vasco da Gama. Mas atenção, ele ainda não está certo. Primeiro, nenhum jogador pode ter dois contratos simultâneos. Então, se ele ontem jogou pelo Gil Vicente, é porque ele tem contrato com o Gil Vicente. Ora, não pode ter contrato com o Vasco da Gama. É impossível. Não entra no sistema da FIFA. Então, ele é ainda jogador do Gil Vicente. E para que ele possa se tornar jogador do Vasco da Gama e defender o Vasco, muitas coisas precisam acontecer nesta segunda-feira. Lembrando que é um fuso horário. Em Portugal, quatro horas a mais. Se o Vasco quiser negociar, concretizar a negociação, quatro horas da tarde, horário de Brasília, não vai conseguir. Em Portugal, já oito horas da noite. Então, o Vasco precisa ser ágil só pela manhã. Portugal ainda é no período da tarde. Então, tem muitas arestas que precisam ser aparadas de maneira muito rápida. Porque além dessa negociação ser fechada nesta segunda-feira, há que se ter todo o trâmite para que o jogador possa ter a transferência efetivada também nesta segunda, que é quando encerra a janela de transferências para o Brasil. Então, o atleta precisa se desvincular do Gil Vicente. O Vasco precisa pagar ao Gil Vicente nesta segunda-feira. Essa negociação precisa ser concretizada. E a documentação ser transferida para o Brasil. Tudo nesta segunda-feira. É impossível? Absolutamente que não é. Eu só quero colocar o seguinte. Gostaria muito também de falar para o torcedor do Vasco. Fechou com o Dominguez. Não fechou. Porque senão ele não entraria em campo ontem. Ele terminou o jogo 15 minutos depois e começou o jogo do Vasco. Ele entrou por volta dos 30 do segundo tempo. Pegou pouquíssimas vezes na bola. Não deu para eu, Leonardo Baran, fazer qualquer tipo de análise pela partida de ontem, mas consultando as pessoas. Ele é canhoto, é habilidoso, titularíssimo do Gil Vicente. Se destaca na equipe. Tomara que essa negociação aí se concretize. Embora seja, na minha visão, surpreendente. Que a prioridade do Vasco é um zagueiro. É um volante de contenção. Mas se é um bom jogador, que seja bem-vindo. O presidente do New World Boys, da Argentina, confirmou que o Vasco negocia a contratação do zagueiro. 22 anos, Ian Glavinovich. Eu não conheço esse atleta, tá? Estou confiando nas análises do scout do Vasco. E estou dando a informação de que o presidente do New World Boys confirmou o interesse no Vasco. Jogo do Vasco contra o Flamengo. Stop. Para. Antes tem Atlético Paranaense. O Vasco não terá contra o Atlético Paranaense o João Vitor. Que também não joga contra o Flamengo, porque ontem tomou o terceiro cartão amarelo. O Flamengo, para a partida do Vasco, não terá o Ayrton Lucas e o Alcaraz. Tomaram o cartão, terão que cumprir a automática ontem. O Ayrton Lucas, terceiro cartão, e o Alcaraz expulso após a partida. O Vasco já pecou muito por pensar no jogo contra o Flamengo, esquecendo que tem jogo anterior. Nem sempre Vasco e Flamengo é um jogo à parte, é uma decisão e é a coisa mais importante do mundo. Absolutamente que não. E isso o torcedor vascaíno precisa estudar melhor. Precisa compreender. Foi embutido na nossa cabeça de que Vasco e Flamengo é a coisa mais importante do mundo. E não é. Nesse momento, o jogo contra o Atlético Paranaense é mais importante. Isso apequena o Vasco. Isso apequena o Vasco. Imaginar que um confronto é muito mais importante do que algo nacional. Então vamos focar no Atlético Paranaense, que é o jogo do dia 11. Depois pensa no Flamengo. E ouvi muita gente falando, João Vitor tem que tomar cuidado para não tomar o terceiro cartão amarelo. João Vitor, você fez uma partida brilhante. Tomou o terceiro cartão, dane-se, ganhamos do Vitória. Agora a gente pensa no outro zagueiro para a partida contra o Flamengo. É jogo a jogo, mano. É jogo a jogo. E ontem o Vasco fez um belíssimo segundo tempo. Sofremos no primeiro. E fez um segundo tempo formidável, jogando fora de casa. O Vasco foi absoluto na segunda etapa. Claro que você vai tomar alguns sustos, está jogando contra o adversário no campo dele. Enfim, mas o Vasco fez uma boa partida. Vasco tem um acerto verbal com o Ianglavinovich. Do Nevels Old Boys, da Argentina. Entre o Cruz Maltino e o empresário está tudo certo. Falta agora o aceite do clube argentino. Correndo contra o fechamento da janela, já que hoje é o último dia, o representante do atleta e o gigante da colina estão confiantes. O Vasco teve a primeira proposta recusada, mas aumentou a oferta de empréstimo com opção de compra pelo defensor de 22 anos e agora aguarda a resposta do Nevels Old Boys até o fim do dia para agilizar a documentação e o garoto viajar para o Brasil. O lateral direito, Puma Rodrigues, foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para os confrontos da seleção uruguaia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Paraguai e Venezuela. O primeiro confronto do Uruguai será diante do Paraguai, na sexta-feira, 6, no estádio Centenário. O segundo jogo será no dia 10, diante da Venezuela, no estádio Monumental de Maturim. Atualização. Negociação entre Vasco e Luan Pérez sofre reviravolta. Zagueiro deu preferência a retornar ao Santos também pela identificação. Além do fato do Peixe ter focado suas atenções em sua volta após fracasso em negociação com Rixi Ali, Dufa Malicão, de Portugal. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.